No Conselho da Pobloação existem duas empresas municipais, a Espaço Pobloação e a Pobo Invest. Entretanto, a Espaço Pobloação participou na criação de uma outra empresa com a designação de Poboadesco. A Poboadesco é uma sociedade anónima formada por empresas dos Irmãos Cavaco com 41% das ações, Mota e Jesus com 5% das ações, Irmãos Duarte com 5% das ações e Espaço Pobloação com 49% das ações. A Poboadesco S.A. é uma empresa privada e construiu as piscinas situadas junto do campo de futebol da Vila, construiu o campo de futebol das Furnas e ainda o parque de estacionamento anexo. Esta empresa é devedora à Caixa Geral de Depósitos de um montante aproximado de 7 milhões e 700 mil euros. No seu turno, a outra empresa municipal, Pobo Invest, participou na formalização de mais outra empresa, Sociedade Anónima, que se designou de SDVP, Sociedade de Desenvolvimento da Vila da Poboação, com outros parceiros. Empresas do Grupo Vasconcelos com 41% das ações, Simozil com 10% das ações e Pobo Invest com 49% das ações. É este, em resumo, o quadro referencial das empresas que, direta ou indiretamente, estão relacionadas com a Câmara Municipal da Vila da Poblação. Tem muita confiança na capacidade técnica de todos os membros que hoje foram endoçados nos dois Conselhos de Administração. A partir de hoje, serão gestores da coisa pública. O povo que vive com dificuldades requer da voz, digo melhor, de nós todos, uma gestão criteriosa, sem abastanças e com uma preocupação constante da poupança. Quero agradecer-vos publicamente por terem aceitado e suportar as tarefas que vos foram confiadas, ainda mais quando elas serão exercidas sem remuneração mensal. Senhoras e senhores membros dos Conselhos de Administração, acima de tudo, exorto-vos a não terem medo de afirmar em todas as vossas decisões a vossa mestilidade, a defesa do bem comum, a defesa dos interesses da nossa terra, no presente e para o futuro. Por amor à nossa terra, vamos trabalhar com mestilidade que havemos de vencer.